Oi pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia e hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana que o Carlos mandou em relação à interação de cães, né? A história da brincadeira, quando a gente deve deixar os cães brincarem, em que situação e como fazer, né? Então vou ler a pergunta que o Carlos deixou aqui, ele deixou aqui na página do Endog ele falou, Raquel, tudo bem? Queria fazer uma pergunta pra você como eu faço pra saber, ou se tem alguma dica de como faço pra saber, quando e como permitir que meus cães interajam ou brinquem com outros cães? E qual você considera o melhor protocolo pra apresentar dois cães que vão ficar juntos apenas por um período, digamos assim? Agradeço mais uma vez desde já pelas dicas e ensinamentos, obrigada. Carlos, querido, brigadíssimo por mandar sua pergunta, é muito legal você ter mandado isso que você mandou justamente numa postagem que eu fiz ontem em relação ao encontro que eu tive com a Emma eu tava com a Emma e eu encontrei um colega de trabalho na rua, ele tava trabalhando outro cachorro e a gente ficou conversando bastante tempo e esse é um cachorro que a Emma nunca tinha visto e os dois deitaram e relaxaram enquanto a gente tava conversando então acho que a primeira coisa pra todo mundo lembrar é, hora da caminhada não é hora de brincadeira, tá? Eu sei que muita gente vê o passeio como uma possibilidade de socializar, eu acho que nem é isso que você tá me perguntando, Carlos, mas eu vou entrar nessa esfera no início porque muita gente tem essa dúvida ah, eu quero que meu cachorro brinque com outros cães na rua a rua, a hora da caminhada é a última opção que você tem, pra mim ela não existe de você deixar dois cães interagirem na guia, tá? Primeiro, caminhada é uma atividade entre você e o seu cachorro o papel do seu cachorro na caminhada é focar em você ou esperar você, ou aguardar você, ou estar perto de você eu não quero que nada mais seja tão importante quanto você na rua é muito complicado já pra algumas pessoas ter o controle dos seus cachorros durante a caminhada e principalmente muitas dessas pessoas tem problemas porque elas incentivam essa interação de cães ao longo do passeio eu não acredito nessa teoria, eu acho que ela piora ainda mais o comportamento dos cachorros na melhor das hipóteses, você vai ter um cachorro que vai estar tão empolgado com a ideia de encontrar outros cachorros na rua que a última coisa que ele vai ter é foco em você isso você não precisa, tá? você acaba criando cães mais agitados, mais ansiosos, mais impulsivos e isso fica muito difícil de controlar então, quando deixar a interação rolar, né? vamos supor que você tem um cachorro que vai passar um período com você ou vai hospedar um cachorro de um parente, de um amigo ou um cachorro que você tá hospedando com você eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar no início é conhecer esse novo cachorro eu acho super importante a gente trabalhar com o cachorro individualmente pra que você possa conhecer esse cachorro saber quem ele é entender mais ou menos o drive desse cachorro se é um cachorro mais agitado, se ele é mais calmo se ele é medroso, se ele é ansioso, enfim todos esses fatores vão ser determinantes pra você fazer um match legal ou seja, você descobrir quem é o cachorro do seu contexto que eventualmente poderia ser um cachorro compatível com esse cachorro pra ter uma interação um pouco mais livre mas isso demora um pouco não é nos primeiros dias, tá? até porque a primeira vez que você quando você tá com um cachorro novo no seu ambiente você vai demorar alguns dias pra conhecer esse cachorro de verdade nos primeiros dias o cachorro vai ficar um pouco mais atento ao ambiente vai ficar um pouco mais atento ao que acontece ao redor dele ele não necessariamente vai mostrar a sua real face então ele vai observar primeiro e ao longo dos dias ele vai começar a se soltar então eu sempre gosto de introduzir um novo cachorro no contexto considerando a noção de respeito primeiro caixa de transporte, rodízio, caminhada individual e treino individual um de cada vez pra gente entender exatamente quem é esse cachorro você pode fazer uns testes legais em relação a comida brinquedos, ossos, recursos de forma geral e ver como esse cachorro responde em relação a você eu acho que o ponto importante é você tem que criar um relacionamento de respeito com esse novo cachorro primeiro pra que você possa monitorar uma eventual interação entre ele e o seu cachorro da sua casa pra que você possa interromper quando você acha que a intensidade está fora do contexto já, tá? talvez esse seja o ponto mais importante a questão da segurança só pra dar um exemplo pra vocês eu tava conversando isso ontem num cliente por Skype e a gente tava falando sobre a Ema e a Kiki e a Lúcia e as minhas cachorras aqui a Ema é uma cachorra muito tranquila na esfera social mas ninguém vê muito isso dela mas é uma cachorra com drive muito alto ela adora outros cachorros ela gosta da interação ela tem um pique enorme então assim, talvez a cachorra mais com mais pique que eu já tive inclusive mais do que a Lúcia quando era na idade dela então a Ema tem um porte muito atlético ela é magrinha ela gosta de se movimentar ela gosta de brincar então eu supervisiono muito o tempo que ela fica com as minhas cachorras primeiro pela diferença de idade segundo porque ela ainda tá numa fase de aprendizado então é muito importante ela saber primeiro respeitar as outras, tá? esse é o primeiro lugar então distância não ficar em cima eu gosto muito de começar essa interação com exercícios de tolerância os dois cachorros no place os dois cachorros caminhando juntos os dois cachorros fazendo qualquer tipo de exercício juntos que dependam da sua direção, tá? demora mais do que a gente imagina pra conhecer o cachorro de verdade eu posso falar principalmente em relação a Ema aqui que vai pra sexta semana comigo ela era bem mais tranquila nos primeiros dias nas primeiras semanas e conforme o tempo foi passando ela tá mais solta tá mais confiante nela mesma então ela tende a estar entrando na fase onde ela vai desafiar um pouco mais mas ela já tem uma referência muito forte em mim então eu consigo intervir hoje dando mais liberdade pra ela principalmente porque eu trabalho com a coluna eletrônica com ela então fica bem mais fácil dar mais liberdade mais cedo mas só pra gente resumir brincadeira nunca vai existir nos passeios brincadeira vai existir num ambiente controlado por você e esse ambiente não é parque pra cachorro não é praça pra cachorro não é pet play do seu prédio eu sei que no universo urbano a gente fica muito restrito então muitas vezes isso pode acontecer num espaço diferente talvez na sua casa ou na casa de alguém depende dos cachorros, tá? eu sou super cuidadosa nessa orientação porque eu sei que muita gente tem essa ansiedade e quer ver os cachorros interagirem quer ver os cachorros brincarem mas se você precisa de prestarem atenção as interações que acontecem bem sucedidas são interações em ambientes controlados então primeiro, eu gosto que os cachorros se você vai começar uma interação com um cachorro diferente pelo menos só dois cachorros, tá? o terceiro cachorro quando entra no contexto normalmente vai deixar o contexto um pouco mais complicado um vai querer controlar o outro então é melhor você começar com dois e ver como eles reagem, tá? mas primeiro conheça cada cachorro conheça de verdade não é assim cinco minutos com cachorro, não você precisa passar um tempo com esse cachorro pra saber quem ele realmente é os cachorros às vezes demoram um pouco pra mostrar quem eles são e eu prefiro que você dedique mais tempo em construir a relação de respeito primeiro do cachorro com você depois do cachorro com seus outros cachorros e que todos esses membros do grupo tenham em você a mesma referência pra que na hora que você falar chega, todo mundo pare e acabou não é rápido construir isso, tá? mas é possível então, na caminhada jamais se você estiver caminhando na rua encontrar alguém, encontra o cachorro o seu cachorro do seu lado sentado e deitado se você quiser conversar com alguém se você estiver num restaurante seu cachorro vai ter que se manter com você então, a primeira regra sempre vai ser respeito e eventualmente quando você encontrar o lugar certo e o cachorro da energia certa realmente pode ser que seja um momento legal pra você permitir que eles interajam, tá? mas veja o tamanho do espaço que você tem e veja se você realmente tem total controle sobre esses dois cachorros e se você falar de um cachorro novo no seu contexto dedique alguns dias pra construir essa relação, tá? não pule direto nessa piscina você pode ter uma surpresa que você não quer, tá? então isso vale pra todo mundo eu espero que te ajude, Carlos imagino que pra você aí seja uma situação onde um cachorro vai ficar com você sobre a sua custódia durante algum tempo e você quer saber até aonde você pode testar as águas com o seu cachorro então, conheça esse primeiro cachorro primeiro faça um rodízio use a caixa de transporte zele e advogue pelo espaço dos dois lados e teste esse cachorro com você primeiro teste ele na caminhada com você teste ele num exercício de duração com tolerância um place mais longo teste o place com distrações teste o place em lugares diferentes o place, gente ele tem três comandos juntos na verdade se você parar pra pensar que é o senta, deita e fica com duração, tá? em lugares diferentes com várias distrações então ele é um mix de três comandos de obediência que ele é válido pra duração e distração e ele pode ser útil em uma série de situações diferentes tanto na esfera doméstica e social então, antes de você permitir que a empolgação do cachorro tome conta da situação zele pelo respeito primeiro eu posso falar de cadeira aqui porque a Emma adora outros cachorros então, eu tenho apresentado ela bastante situações sociais diferentes onde o que eu peço dela é que ela respeite os outros cachorros e esteja simplesmente no ambiente isso vai ser muito mais fácil quando ela tiver a oportunidade de interagir com outros cachorros, tá? então, pensem direitinho sobre isso interação não é a prioridade a prioridade é respeito então, se você fizer as coisas com calma devagar um passo de cada vez aí sim você vai eventualmente ter uma interação de respeito, tá? e vamos supor que você chegue lá já conheço esse novo cachorro já sei quem ele é eu acho que ele até um certo ponto é compatível com o meu cachorro eu não vi nenhum problema grave não vi possessividade não vi uma ansiedade extrema eu acho que vai dar certo primeiro, pegue os dois cachorros caminhe com os dois juntos depois volte pra casa deixe os dois beberem água põe os dois no place por meia hora quando os dois estiverem relaxados aí você libera os dois e aí você observa eu acho que esse é o melhor protocolo inicial e a longo prazo também, tá? por quê? porque você abre a porta pra uma interação em uma possível brincadeira depois que os cachorros já fizeram coisas importantes que são caminhar seguindo a sua orientação que é relaxar seguindo a sua orientação e eventualmente eles vão ter uma grande recompensa aí que é uma interação um pouco mais livre entre eles dois, tá? então eu seguiria por esse caminho que eu acho que é o mais seguro eu zelo bastante pela segurança vocês sabem disso e eu prefiro fazer dessa forma do que arriscar e ter um acidente na sua frente quando você não espera, tá bom? mas é isso, gente espero que vocês gostem desse vídeo Carlos, obrigada mais uma vez por contribuir sempre aqui se vocês tiverem dúvida deixa aqui nos comentários como sempre vai ser um prazer ouvir de todos vocês tá bom, pessoal? beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tá bom, tá bom, tá bom tá bom, tá bom tá bom, tá bom